Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se eu passar por cima eu tô indo pra baixo, cabeça Eu peço o peço de volta, eu peço de volta Tô voltando, tô voltando Vem, 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 rápido, 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 ele vai morrer, mano Rápido rápido, FUD, FUD Vai morrer, 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 morrer Caralho, eu tô fazendo FUD aonde? Famosa Disney World Famosa Disney World Famosa Disney World Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.